Uma exposição no Palácio Itamaraty aqui em Brasília destaca a atuação da diplomacia brasileira no processo da independência do Brasil, que acabou de completar 200 anos. Tão importante quanto a história política e econômica, os percursos da diplomacia brasileira foram decisivos para construir os 200 anos de Brasil independente. E é este o tema de uma exposição que está aberta ao público até o dia 15 de novembro no Palácio Itamaraty em Brasília. A exposição retrata episódios e personagens marcantes da história diplomática do Brasil, desde a nossa formação territorial, portanto ainda no período colonial, até o momento da transferência do Itamaraty para Brasília. Ilustrada com imagens do rico acervo do Palácio Itamaraty no Rio de Janeiro, a mostra destaca momentos históricos importantes, como a inauguração do Palácio Morrow em 1906, durante a terceira conferência pan-americana. A atuação de outros chanceleres, como Joaquim Nabuco e Oswaldo Aranha, também são retratadas em mais de 20 painéis. Acessíveis ao público, à sociedade, pela primeira vez. Nós procuramos digitalizar esses documentos em alta resolução, para que pudéssemos oferecer à sociedade essa oportunidade de conhecer toda essa riqueza documental. Podem ser vistas também reproduções de mapas bem raros e animações que ilustram as demarcações das fronteiras brasileiras, conseguidas graças aos dossiês feitos pelo Barão do Rio Branco, quando foi ministro das Relações Exteriores entre 1903 e 1912. A análise acurada dessa cartografia garantiu resultados favoráveis ao país em mediações internacionais.